Às vezes a gente acha que a gente não é merecedor, às vezes a gente acha que a gente é vacilão, que a gente não merece, que Deus não dá. É por causa desse coração que a gente tem que Deus nos chama. Tem hora que a gente fala, ah, eu amo muito a Deus, mas eu acho que eu não mereço, que eu sou vacilão, que eu piso na bola, porque eu erro mesmo. E aí Deus olha e fala, por isso que eu te amo, por causa da sinceridade do teu coração. Tu pode ter todos os defeitos, como o ser humano fala, mas que tu tem um coração sincero, tu tem, tu não é uma faça, tu não finge ser o que você não é. Para mim, você sempre falou a verdade, e é por isso que eu te amo, e é por isso que tu conversa comigo, eu te escuto, e é por isso que eu já te livrei da moto, e é por isso que eu verei uma araçúria, e é por isso que eu falei para ti, vou te honrar, tenho te prosperado, vou fazer eu mover muito grande na vida desse rapaz. Deus manda eu te falar, moto não, o negócio é carro. Depois que Deus falou isso contigo, é vender praço ou vender rá. Depois que Deus falou contigo, mudou coisa no teu pensamento, que Deus está te prosperando. E tu é grato a Deus. É, o teu negócio é da música para Deus, vai pra Andelé, para a Xandaraga. Olha o louvor tocando aí, olha o louvor tocando, olha o louvor tocando. Olha o louvor tocando. Enquanto ele, eu falo com ele, Deus está renovando ele, porque Deus vai mostrar para todo mundo que falou que ele caiu, que ele se desviou, que ele parou, que ele está voltando com o som dobrado, porque isso aqui é do fogo. Enquanto ele fala em línguas, tem fogo saindo da boca, porque eu estou vendo línguas estranhas aqui descendo. A mesma boca que falou que ia te ver no morro, é a boca que vai te ver em cima do altar, porque Deus vai te usar de uma forma poderosa. Guarda nessa unção poderosa aí, olha. Renova ele, meu Senhor. Agora! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.